São Leopoldo, assim como outras cidades gaúchas, enfrenta uma tragédia, né? Sem precedentes. Uma enchente histórica que destruiu comércios, casas, sonhos. Você vai acompanhar agora relatos de comerciantes que, infelizmente, perderam tudo com essa chuva. Em 44 anos de vida, Vanessa nunca viveu algo parecido. O salão de beleza dela foi invadido por uma enchente tão forte que nada ficou intacto. Não está sendo muito fácil, né? Apesar de que tem gente que perdeu muito mais. Mas aqui é a minha fonte de renda, né? Não está sendo fácil. Eu vou ter que recuperar. Com a ajuda de todo mundo, eu vou conseguir recuperar de novo. Mas é muito triste olhar esse estrago. Tudo estragado, muita coisa estragada. A sorte é que não pegou muito na minha TV, a gente vai tentar recuperar. Mas tem muita coisa que não tem volta. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 1,80m de altura. Praticamente a altura onde a água chegou aqui na parede do Salão da Vanessa. Centenas de comerciantes perderam tudo. No centro da cidade, os móveis destruídos se acumulam na beira da rua. É um pouco da história de cada empresa que se vai. E voltou a chover forte no fim de semana. Em 24 horas, foram mais de 60 milímetros. É uma catástrofe, na verdade, porque é uma coisa que a gente nunca, como eu falei, nunca foi vista. E não é só São Leopoldo, Novo Hamburgo como geral, né? Não só no lugar, né? É bastante desesperador para quem assiste, para quem vê o cenário como está, né? Nesta região, o motivo da enchente está lá no fundo. A proximidade com o Rio dos Sinos. A grande preocupação de quem vive por aqui é que continua chovendo. Com isso, o nível da água está voltando a subir. O nível do Rio dos Sinos chegou a 5 metros e 71 centímetros. A cota de inundação é de 4,50. Moradores de prédios estão ilhados e recebem ajuda de voluntários e integrantes das forças de segurança. Até agora, mais de 180 mil pessoas foram atingidas pelas enchentes na cidade. Cerca de 12 mil estão desabrigadas.